Olá pessoas estimadas, está tudo ocorrendo bem com vocês? Que ótimo! Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu adoro, o tosco. Porque antes de fazer esse vídeo aqui eu vi a... Porque antes de fazer esse vídeo aqui eu vi a nova série da Netflix, O Legado de Júpiter. Esse bigode não vai dar certo. Vou mudar de bigode no meio da gravação. Leaky Paper no bigode. Júpiter's Legacy é uma série muito, muito brega. Um nível bizarro, especialmente se tratando de maquiagem e peruca. Mas daí quando você fala que uma produção é brega, Já vão aparecer várias pessoas, inclusive às vezes da própria produção. Não, não, é brega de propósito. E essa produção é tosco de propósito. Esse mesmo efeito aconteceu comigo quando eu fui ver Aquaman. Eu achei bizarro de cafona. E aí veio a galera falando pra mim, Não, não, é cafona de propósito. Tá assim, porque eu não tive tanta impressão assim ao longo do filme não. Mas depois que eu olhei com outros olhos eu realmente vi que tinham alguns elementos ali Que justificavam o filme ser tosco de propósito. Mas o que define uma produc... Caraca. Eu vou embora! Ai, meu símbolo caiu. Mas o que define uma produção que é tosca de propósito E aquela que é tosca de verdade? Carfona ou brega. Eu vou usar o termo tosco aqui nesse episódio, Mas eu posso estar me referindo ao brega também. Bom, e como eu me considero um embaixador da tosqueira, Eu fiz o meu guia pra saber se uma produção é tosca de propósito ou não. E com esse guia nós vamos descobrir se o cagado de Júpiter é tosco de propósito ou não. Puta merda! Eu me diverti! Ok, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de filme de herói. Então eu me diverti vendo. Eu achei legal. Eu explico logo depois da vinheta. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que aprender sobre esse lance de produção tosca, De propósito, filme trash, todo esse tema, né? Isso tudo tem a mesma mecânica da ironia. Pois é. Você sabe o que é ironia? Eu não sei. Enfim, a graça da ironia é não ficar muito claro que você tá falando alguma coisa querendo dizer outra. O problema é que às vezes a ironia... O problema é que às vezes a ironia pode ser tão profunda, tão convincente, Que ninguém vai entender que é uma ironia. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo na Sigus Fly, Renan Lima, um puta de um ilustrador. O humor dele é desse tipo, sabe assim? Você nunca sabe direito se ele tá falando a verdade ou se ele tá zoando com a tua cara. O Eduardo, sabe assim? Ele é assim também. Ele tem esse tipo de humor. O Magalzão, cara, né? Que já fui do Porta. O Magalzão tem um humor muito, assim. E ao vivo. Eu converso com ele e eu não sei se ele tá zoando se ele tá falando a verdade. Tu nunca sabe. O Magalzão, inclusive, que criou um dos maiores patrimônios do tosco de propósito na internet, O saudoso Magalzão Show. Mas sim, tem filmes que são... Tem filmes que são toscos de propósito. O problema é quando as pessoas não entendem essa intenção da ironia. Caraca, que horrível! Como é que uma pessoa pode ter feito um negócio tão tosco assim? Ela não entendeu a ironia. Eu amo ironia. Que foi exatamente o que aconte... Que foi exa... Ai... Que foi exatamente o que aconteceu com o filme Marte Ataca. Um filme cheio de ator de Hollywood famoso. Levou mó galera pro cinema. O pessoal chegou lá, foi ver, falando... Caraca, mas que filme bosta! Ele é muito tosco, é mal feito, é sem graça, né? Não tô aqui pra dizer que Marte Ataca é um bom filme. Eu só tô querendo dizer que ele é um filme incompreendido. Ele acabou recebendo um ódio desproporcional pro que é. Que é só uma brincadeira. É um tributo aos filmes B. Uou! Você sabe o que é um filme B? Sei. É basicamente um filme tosco de propósito. No começo os filmes B eram os filmes com orçamento baixo, tal, produção capenga. E aí com o tempo, conforme o cinema foi se desenvolvendo, aquele estilo de filme feito com baixo orçamento acabou virando um estilo por si só. É parecido com o que aconteceu com pixel art, sabe? Os videogames antigamente não tinham poder de processamento, então o pessoal fazia arte com pixel ali, né? Pra emular os desenhos e tal. E aí hoje em dia que você tem o poder de processamento, as pessoas continuam fazendo a arte com pixel e isso daí virou uma arte por si só. E o filme Mate e Ataca, o público não entendeu muito bem. Eu amo a ironia. Porque tem filme que é um pouco mais difícil de você entender essa linha. Por exemplo, Senhor e Senhora Smith. Aí o filme é tosco, é meio exagerado. Gente, de onde você tirou que esse filme se leva a sério com uma cena dessa? É uma chacota com filme de herói. Quando você vê o filme com essa mentalidade, ele fica muito mais divertido. Mas eu entendo que não é tão sutil assim essa linha. Que é justamente o contrário do que aconteceu no filme True Lies, do Schwarzenegger. Esse daí é explícita. A zoeira e os exageros com todos os filmes de espião, filmes de ação. Ele é demasiadamente exagerado e eu acho que todo mundo meio que entendeu o que era uma piada, é uma grande hipérbole, né? Apesar que sempre teve gente que falou, ah não, eu gosto desse filme não, ele é muito mentiroso. Eu amo a ironia. É muito mais fácil você entender a ironia quando ela é exagerada. E foi exatamente o que aconteceu com Guardiões da Galáxia. E quando você tem vários elementos bizarros com, sei lá, um guaxinim que fala, um homem árvore, o protagonista se chama Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary Outlaw. E você tem aquelas dancinhas, aquelas coisas malucas todas que acontecem no filme. Fica muito claro que essa tosqueira é toda feita de propósito e as pessoas compraram o barulho. Olá! Esse é o incrível lembrete para você para se inscrever nesta bosta desse canal. Porque eu sempre esqueço de gravar isso. Eu gravei isso no final, eu tô encaixando aqui no meio da edição. Esse vídeo deu uma trabalheira dos infernos e você vai se inscrever nesse canal. E também deixa um like, tá? Beijo. Eu amo ironia. Mas se deu ironia explícita ou não, eu resolvi criar a minha própria classificação de tosqueira para identificar quando um filme é tosco de propósito ou não. Eu vou mostrar para vocês com o incrível poder do Product Placement. Pronto? Olha aí a transição super bem feita. Aqui é alto nível, rapaz. Aqui no meu organograma tosco de propósito gaveta, são três áreas que o filme pode ser tosco de propósito. Sobre o humor do filme que é tosco de propósito. Ele pode ser tosco de propósito e ele pode fazer piadas, é um filme que tem graça, ou é aquele filme que você leva a sério. Quando ele faz piadas, tô fazendo esses efeitos especiais aqui de organograma aqui que eu fiz para vocês. Enfim. O filme pode ter piada, mas ela fazer parte do roteiro, ou seja, ela faz parte da história. É uma piada da própria história. Tudo bem, porque às vezes o filme ou a cena pode ser séria, mas ainda assim ser uma peça de humor, porque ela depende do contexto. Como, por exemplo, as coisas que o Andy Kaufman fazia, que é o avatar desse tipo de ironia. Uma vez ele fez uma apresentação e era só ele lendo um romance. A piada é o comediante ter levado essa galera toda e ele não fazer absolutamente nada no palco. A piada tá no contexto. Eu posso mostrar essa imagem aqui pra vocês e não tem nada demais. Agora, eu mostro esse contexto e depois essa imagem. Eu amo a ironia. Agora é muito mais fácil você identificar um filme que é tosco de propósito quando ele faz aquelas piadas pra se zoar. Ele reconhece a tosqueira dele e ele não se leva a sério. O exemplo mais didático pra exemplificar isso daí pra vocês acontece em Toy Story 2. O Woody descobre que ele era um boneco muito famoso anos atrás. Inclusive, ele tinha uma série de TV. E essa série de TV que aparece ali é uma série altamente tosca de propósito. Porque é com os bonequinhos ficarem pulando, é tudo mega mal feito e tal. E aí, tendo um momento que os personagens estão presos numa mina... Eu preciso de cabeça para pagar esse porro. Ai, esse negócio queima! Os heróis vão sair pra chamar o Woody. Um bichinho prende ali na arvorezinha e sai, sai arrancando. Tudo tosco assim. A Jesse e o Mineiro estão presos na velha mina abandonada. E o Mineiro acendeu uma banana de dinamite pensando que era uma vela. E agora estão prestes a virar picadinho? Legal, legal! Tá muito óbvio que o filme tá tirando sarro com a própria cara dele. É um filme que não se leva a sério. Às vezes, isso daí não é tão fácil de entender. Mas você sabe quando a piada é feita para os personagens que estão em cena. Ou a piada é feita pra gente que tá assistindo, quebrando a quarta parede. Como é o caso daquela cena de The Boys com o golfinho. Essa cena é uma cena tosca de propósito em que a série tá tirando sarro dela mesma. Você tem um exemplo disso feito de uma forma muito mais clara no final de Guardiões da Galáxia. Aliás, o James Gunn, que é o diretor do Guardiões, ele é o mestre do tosco de propósito. Porque quando o Star-Lord lá, o Peter Quill, começa a fazer aquela dancinha ridícula no final, ela é muito discrepante e até os próprios personagens ficam constrangidos com a cena. Agora, quando o filme se leva a sério, aí você tem que ver. Porque assim, os personagens, nesse vídeo aqui, se eu começar a sair de foco, foda-se, é o tosco de propósito. Ou não? Eu amo a irania. Podem estar se levando a sério ali na trama, né? Tem alguma coisa que tem que se resolver. Mas depende se o diretor também está. O diretor tá se levando a sério? Ou ele tá em cima do muro? Ou não, o diretor é zoeiro, ele tá entendendo que aquilo ali é tosco e ele tá embarcando. Quando os personagens se levam a sério, e o diretor também se leva a sério, acontecem coisas maravilhosas como essa cena de Supergirl, que eu fui citado sete milhões de vezes no Twitter e Instagram. Muita gente mandou essa cena. É uma coisa linda. E dá pra gente ver que não é tosco de propósito. É só ruim mesmo. Porque em alguns outros momentos dessa produção, existe o efeito bem feito ali. E aí é um problema que eu vou ter que me incluir. Porque eu... Eu não tô aqui também, mas vou apagar de especialista aqui. Eu sei exatamente quando fazer o tosco de propósito, não. Um vídeo clássico meio que eu errei. Esse daí foi o vídeo que eu fiz com a Juju, né? Que a gente fez geralmente. Especialmente o segundo vídeo, que era um vídeo feito pra ser tosco de propósito. Só que eu não me aguento. E aí na hora que eu vou fazer alguns efeitos, alguma coisa, eu começo a caprichar um pouco mais. Eu peço pro Lucas Simões, que é o cara que faz os efeitos aqui. Não, Lucas, faz mais. E começou a ficar um negócio bem feito em algumas partes. Super Gaveto e Feizona Gabona. Eu não fui fiel à minha estética tosca. Uma vez que você fez uma cena bem feita ali, as cenas semelhantes também vão ter que ser bem feitas. Se você fez tosca, as outras também vão ser toscas. Se você começa a botar sem nenhum critério uma cena tosca e outra não, as pessoas não vão entender a sua intenção. Agora, quando o diretor é zoeiro, ele sabe que a produção dele é tosca e ele quer que seja tosca, você faz coisas maravilhosas como machete. Que é um negócio todo bizarro e exagerado. Mas o cara sabe que o negócio é pra ser zoado. O que me leva pro segundo ponto, que é a qualidade. Um filme tosco de propósito, ele pode ser bem feito ou mal feito. Eu sei que é muito mais fácil você identificar no mal feito. Mas no bem feito, você pode ter, às vezes, a cinematografia bem feita. Ele pode ser bem filmado e aí na hora que aparece um efeito visual, ele é altamente zoado. Tem filmes que tem algumas coisas que são meio bregas de propósito, vamos dizer assim. Mas são bem feitos. Por exemplo, 300. Calma, deixa eu explicar. Os guerreiros, eles eram muito fortes, os homens mais fortes do mundo. E o Xerxes, ele era monumental. Ele tinha 5 metros de altura e a voz dele era como um trovão. É como se eles tivessem pego essa produção e falaram assim. Cara, e se a gente levar esse conto aqui ao pé da letra? Esse filme ali é uma hipérbole de um conto. Ele é uma fábula. Então é um filme estupidamente bem feito. Então é um filme estupidamente bem feito. E aquele exagero é de propósito. Agora, quando o filme é mal feito, eu tenho que dividir o filme tosco de propósito mal feito em algumas categorias. Ele pode ter só um elemento ou um personagem que é mal feito e isso daí é muito fácil de você identificar. Ou às vezes é só um recurso. Se você pegar, sei lá, Pulp Fiction, na hora que eles abrem a maleta, lá vem aquela luz amarela. Ela é altamente real, aquela... É uma luz amarela altamente real. Todo mundo compra porque sabe que é de propósito. Tosco de propósito, quando bem feito, fica cool. Espírito. Agora, você pode também ir pro lado full trash metal, como a gente fazia na antiga Gaveta Filmes, os filmes trash, que é o filme feito na garagem da avó, como foi o caso do grandioso Burdemic, que eu já analisei aqui no canal. Uma grandiosidade em todos os quesitos. Cada um olha pro lado. Olha isso. Agora, é mais difícil você identificar o filme tosco de propósito, quando ele só tinha orçamento pra alguns setores. Como é o caso da série que motivou esse vídeo, O Cagado de Júpiter. Porque tem alguns efeitos ali, bem feitos, são complexos. Não é fácil fazer aquilo ali não, gente. É difícil, tá? Inclusive, a cinematografia volta e meia é muito bem feita. Mas o bom senso que teve pra algum efeito, ou algum ângulo, eles não tiveram pra maquiagem, não é? Esse pirocão que essa galera tá usando aí, nossa mãe! Fora a maquiagem de velho dos caras. É tipo, é inacreditável. O que a gente não quis aceitar de verdade aí, é que a Netflix finalmente fez o concorrente dela pro Supergirl. E eu já vou explicar pra vocês. Todo mundo que tá nesse segmento aí, em cima do muro, que só tinha orçamento pra alguns setores, o tosco de propósito tende a falhar. Você pode até falar isso daí de Sharknado, que o Sharknado tem algumas coisas que são bem feitas e tal. A história dele é tão maluca, que fica muito difícil você não entender que ele é tosco de propósito. Tosses um barato! Tosses um barato! O que me leva para o terceiro item, história. Que quando você faz um filme tosco de propósito, ele pode ter um plot crível. Ou seja, você acredita nisso. E no plot crível, não precisa necessariamente ser algo realista. Pode ser ficção, pode ser fantasia. E ainda assim, sendo fantasia, tá numa coisa que não é nonsense. Mas é muito mais divertido quando você vai pro plot que é criado por uma criança de oito anos. Porque aí, meu amigo, você tem todos esses elementos que compõem um belo de um filme trash de propósito. Tosco de propósito. Brega de propósito. Porque ele pode ter o plot dele desnecessariamente complicado. Eu adoro quando tu torna esse tipo de coisa. Essas séries policiais, os caras sempre... Quando envolve, então, cara de computação, sempre... Não. Nós temos que entrar no hardware para fazer, não sei o que lá. É sempre um blá 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 blá. É o famoso tosco de propósito. Aliás, quem explora isso daí muito também é Rick and Morty. Invasão alienígena de monstros da armada mexicana de tomate. Que são só dois irmãos normais em uma van. Fugindo de um asteroide e todo tipo de coisas, o filme. Aí realmente é criado por uma criança de oito anos. Sabe quando a criança quer botar tudo ao mesmo tempo? Ah, eu quero... Eu quero... Tubarão. Não, não, tubarão não. Eu quero um furacão. Não, não. Furacão de tubarão com laser na cabeça. Tudo, tudo. Chaque nada. É isso. Mas dentro dessa categoria plot criado por uma criança de oito anos, eu incluiria essa incrível divisão não sei que porra essa. É meio doido. Tipo o Pardemic. É quase um filme de drama e de repente... Isso pra não citar aquele filme que era pra ser tosgo de propósito, mas... Ele é feito pra ser trash de propósito. Tem um bat-card no meio da parada, né? Mas ele falha no quesito humor. Stay cool, bird boy. Pra você fazer essas piadas de propósito, você tem que ter uma coisa chamada timing. Coisa que o James Gunn tem muito. Quando você não tem esse tipo de timing, você tem o Batman do Schmacher, que é basicamente um Batman que parece ter piada do tiozão. Olha só, vai ser engraçadão. Bota que ele tem um cartão. Então, depois de todo esse guia aqui, eu posso afirmar pra vocês. O legado de Júpiter é tosco de propósito? Não. É tosco de verdade. Ah, você só fala mal das coisas, Gaveta. Olha, menina, quanto tempo. Pois é, tô aqui entediada procurando uma produção nova pra assistir, mas você só fala mal. Ah, não. Mas assim, é divertido. Pelo menos é. Ah, mas se é mal feito, eu vou ficar com raiva de assistir. É, realmente. Eu quero ver uma produção nova, geek, sabe? Vê a família Mitchell. A família Mitchell é incrível. É engraçado, é divertido, ultra bem feito. Ah, mas aí vai ser aquele tipo de animação com a mesma história de sempre. Não, a história é inovadora. Mas sei lá, eu quero um negócio diferente, geek. Entendi. Que tem inovação, sabe? Você quer um... Sei lá, eu nunca vi que me dei a sensação de descoberta. Fala a verdade, Merida. Se você tá com saudade, na verdade, é de chegar uma caixa do Nerd ao Cubo pra você. Merida, ela ficou... É verdade. Você ficou meio... Fiquei. Viúva do Nerd ao Cubo. O que chegava a caixa pra ela, ela recebia, abria, mostrava brindes incríveis, e aí nunca mais veio, ela fica nessa daí. Ah, eu tô me distraindo aqui, brincando, né? Mas eu tenho saudade de... O que você fala pra você, Merida, que chegou uma nova caixa do Nerd ao Cubo aqui pra mim? Ai, meu Deus, Gaveta, morreu! Tudo tematizado, Merida. E pra você que não faz a mínima ideia do que é o Nerd ao Cubo... Nerd ao Cubo, na verdade, é uma empresa que faz comercialização de produtos, só que de forma recorrente. E se você quiser a sua caixinha maravilhosa, você pode fazer uma assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual. Mas na anual você tem desconto, não é isso? Isso aí. Você chega a economizar 240 reais numa caixa cheia de produtos geek. E o tema desse mês... Mestres. Uau! Ai, é sempre um tema geek incrível. Sempre vem a revista aqui, spoiler, com uma série de curiosidades legais. Tem pôster no meio, olha aí. Mas o que mais? O que mais que tem, Gaveta? Tá, você quer ver logo os presentes. Ah, é claro, né? Você fica enrolando. Uma camiseta! Inclusive tem uma assinatura pra você receber só as camisetas mensalmente na sua casa. Muitas vezes você tem aqui um colecionável. Tô vendo aqui que é Pokémon. Eu não sou entendido de Pokémon, mas... Não, não. Como assim você não sabe quem é? Mostra que tudo é tosco de propósito. Gaveta, você não sabe quem é? É o Red. É o Red. O nome dele é Red. Tu é? No, God! Ah, deve ser o mestre dos Pokémon. Não, não, ele é Red. Esse mestre aqui eu acho que eu conheço. Ai, é o Yoda. Ai, que lindo. Um pouquinho de metal. Irado, já vai aqui pra parede da Gaveta Filmes. E lá, eu quero saber onde você vai pendurar isso daí, Gaveta. Eu quero saber como é que é a cena. Não acabou, amiga. Ah, não? Você ganha também uma moeda colecionável. Irado, Zaquim. Não, vou abrir. Vou abrir. Tôsco de propósito. Aparece. Uma moeda colecionável sobre os mestres. O mestre dos magos. Ah, eu adoro. Do lado, o Vingador. Ah, eu quero assinar agora, Gaveta. Peraí, não acabou? Quem falou que acabou, Merida? Ainda não acabou? Império. Ah, eu falo como é que eu fosse pra assinar, Gaveta. Você não lembra, Merida? Eu esqueci. Você pode entrar em nerdalcubo.com.br E você vai escolher lá a periodicidade do plano que você quer. Lembrando que no manual você paga um valor menor, não é? Valor esse que vai ficar muito mais agradável se você usar o meu cupom Gaveta. E você vai ganhar 25 reais de desconto na sua primeira assinatura. Mas se você não correr logo, isso daqui já vai acabar. Porque eu vou fazer esse vídeo aqui no finalzinho da coleção. Se você não correr e assinar logo. Se você não perde, você não ganha esse treco aqui pra você. Não, não, eu vou correr agora. Não vou perder esse troço, não. Fui! Mergacubo.com.br cupom Gaveta para o seu desconto. Parta pro abraço e seja feliz, né, Merida? Eu já bati a gaveta. Pro abraço. Quer dizer, pro nerdalcubo. É isso. E é isso, pessoas maravilhosas do meu canal. Eu espero do fundo do meu baço que você tenha se inscrito nesse canal. Porque a maquiagem desse programa deu muito trabalho. A produção desse vídeo deu muito trabalho. A edição foi fácil, não foi? O Potter? Eu sei que foi fácil. Tão fácil quanto a pessoa apertar o botão de like desse vídeo aqui. Porque no momento que você faz isso, você propaga para todas as galáxias aqui do YouTube que este vídeo maravilhoso é maravilhoso, realmente. E aí você faz o meu vídeo ficar relevante. E eu consigo ganhar mais dinheiro. Eu faço isso porque eu gosto. E se você também gosta das coisas que eu faço aqui, tem outro vídeo aqui aparecendo na tela. Desse lado. Incrível, maravilhoso. Você pode clicar e você vai regurgizar-se. Outra coisa que você vai fazer é virar os seus olhinhos de loucura e prazer no momento que eu mandar um tchau e um beijo bem forte na sua bundinha.